Seara dos Médiuns, capítulo 28, Trabalhinos, Reunião Pública de 22 de abril de 1960, item 223, sub-itens sétimo e oitavo. Perguntas, muitas vezes, se podes colaborar junto à bandeira de amor e luz que a espiritualidade maior vem desfraudando na Terra. Estimarias movimentar poderes mediúnicos em contextos, materializando forças sutis, distribuindo consolações, traçando diretrizes, enunciando a verdade ou pronunciando o verbo revelador. Não necessitas, no entanto, recorrer a esse ou aquele luminar da sabedoria para a obtenção da resposta. Basta breve consulta ao livro da natureza. Sabes que a semente é suscetível de fazer florir o deserto, desde que lhe ofereças base adequada no solo e que a fonte é capaz de desdentar-se na intimidade doméstica se lhes dá a condução no canal preciso. A semente, contudo, morre sem remissão, se relegada de toda a cova de areia quente e a fonte, por mais generosa, não te alcança o reduto familiar quando se entrava o caminho. Toda realização pede esforço. Todo merecimento real inclui sacrifício. Muitos, porém, almejam auxiliar, exigindo que a evolução se transforme numa avenida asfaltada em que possam deslizar de patins. Desejam fazer claridade na hora do meio-dia, melhorar o prato feito, subir em elevadores rápidos para emitirem exortações de sacadas tranquilas ou ditar bons conselhos à cabeça dos anjos. Entretanto, embora imperfeitos, é indispensável que empreendamos a cura de nossas próprias imperfeições. Se aspiras o bem para sanar os males da terra, é natural que a esfera superior se esmere em proclamá-lo por teu intermédio. Se procuras o Senhor buscando ajudar a vida, o Senhor também te procura a fim de ajudá-la. Desse modo, o Mestre Divino espera-te na luta por instrumento que possa atender-lhe a obra. Purifiquemos a emoção a fim de senti-lo. Sublimemos o pensamento para entendê-lo. Eduquemos a palavra de modo a enunciar-lhe o verbo. Aprimoremos a ação para exprimir-lhe a presença. Aperfeiçoemos a nós mesmos cada dia, tanto quanto seja possível, porquanto, para sermos intermediários fiéis entre ele e o mundo, só existe uma solução. Trabalhar.